E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Nervo falando mais uma vez e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje tá muito interessante. Antes de começar, eu só queria pedir pra vocês se inscreverem no canal caso vocês não sejam inscritos, beleza? Com certeza vocês não vão se arrepender, então clica no botãozinho vermelho aqui embaixo. Aqui no Eu Já Assisti tem vídeo todo dia e todo dia eu trago um vídeo diferente pra vocês, além, óbvio, das gameplays, das duas por dia que se mantém. E é isso aí, os vídeos são às 10 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde, beleza? Também deixa aquele like aí que ajuda pra caramba, tapa no dedão, como o Leon fala. E é isso, galera, vamos pro vídeo. Primeiro, qual desses você é? Você é o cara que organiza o celular, os programas tudo em pasta ou é o cara que deixa tudo desorganizado? E galera, pra ser bem sincero, o meu celular, ele é todo organizado em pastas, tudo bonitinho, games e aplicativos que eu mais uso, coisas do gênero. Eu só não mostro pra vocês porque eu tô filmando com ele nesse exato momento. Qual tipo de pessoa você é? Você é aquela pessoa que coloca um alarme só ou você é aquela pessoa que coloca vários alarmes? E cara, nessa daí é o seguinte, eu sou a pessoa que coloca um alarme só, nesse momento no meu celular só tem um alarme, que é o alarme de manhã que eu uso pra acordar. Porém, cara, em dias que eu vou fazer alguma coisa, às vezes eu coloco um monte de alarme pra, tipo, ficar me lembrando. Tipo, 3 da tarde eu tenho que fazer tal coisa, eu não coloco no lembrete, eu coloco no alarme mesmo pra, enfim, me assustar na hora e daí eu ver, porque às vezes eu acabo esquecendo de olhar o lembrete e daí coloco a coisa no lembrete, mas no adjetor porque eu não fiz. Mas, né, dessas duas aí eu sou a que coloca um alarme somente, porque no fim do dia quando passa tudo o que eu teria que fazer e eu fiz, por causa dos alarmes, eu tiro todos e só deixo o de manhã que é pra eu acordar. Qual desses você é? Você é daqueles que deixam várias mensagens nos seus aplicativos e não olha, ou é daqueles que olham todas? E, cara, sem brincadeira, eu sou daqueles que olham todas por um motivo só, cara. Não é a Aleph Humilde, ele responde todo mundo nas redes sociais, no Twitter, né, e tudo mais. Não, cara, no Instagram não é isso, tá? Não é isso. Eu só clico lá, mano, e eu leio aí e tudo mais, e acabo vendo as mensagens, porque eu não gosto de deixar no aplicativo um numerozinho em cima falando que tem uma mensagem nova. Eu fico agoniado, sabe, pra ficar sem nada, então eu clico só pra não estar lá, cara. É um toque que eu tenho, e eu não sei se vocês sentem isso, mas sentem isso, mas, sinceramente, eu queria não sentir, porque aí eu deixaria tudo lá mesmo, tava cansado pra caramba e tudo mais. Chego de casa cansado, eu chego lá, vou no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, e preciso clicar em tudo só pra tirar as notificações, né? Sendo que eu poderia chegar, dar uma relaxada e deixar pra outro dia, mas eu realmente não consigo, então por isso que eu sou esse tipo de pessoa, galera, por uma questão de toque. Qual tipo de pessoa você é? A pessoa que usa um relógio analógico ou um relógio digital? E cara, eu na verdade nem uso relógio, pra ser bem sincero, nem dentro de casa, nem fora. Eu uso mais o celular, que obviamente mostram as horas como elas são, e não através dos ponteiros, né? Mas também nada contra quem usa de outra maneira, só que é uma maneira mais rápida e tudo mais. Na verdade, nem relógio eu uso, mas de qualquer maneira, eu prefiro ver ali 12h30 do que ter que contar os pontinhos pra saber o minuto exato, né? Embora se for 12h30, vai estar um ponteiro no horário de meio-dia aqui em cima, e o outro no meio, justamente, do relógio. Mas, ainda assim, sei lá, eu prefiro olhar no celular e o horário certinho. Mas também é... É... não sei, pessoal. Não sei mais o que eu tô falando, cara. É... não sei mais. Qual tipo de pessoa você é? Você é aquela pessoa que instala todo tipo de coisa no navegador? Ou é aquela pessoa que não deixa nada instalado e fica tudo bonitinho? Cara, sinceramente, lá pra 2009, 2010, eu tinha muito esse problema quando eu usava ainda o Windows XP, o Windows 2000 e coisas desses gêneros, né? Windows que hoje em dia já nem existem mais. E eu tinha esse problema porque eu não sabia mexer direito. Então, às vezes... ou eu também não sabia se era eu que fazia isso. Poderia ser outra pessoa, né? Meu computador, lá em 2009, 2010, por aí, era dividido com o meu pai. Então, sei lá, pode ser que ele tenha instalado as coisas. Mas, quando eu abri o aplicativo, que era a Internet Explorer, que era o único aplicativo que tinha no meu computador, né? De navegador. Demorei meia hora pra pensar nisso, meu Deus. Aí, cara, enfim. Eu abria lá e tinha um monte. Tinha o AVG, tinha o Baidu, tinha um monte de aplicativo instalado. Mas, hoje em dia, meu navegador é todo bonitinho, todo certinho. Ainda bem, cara. Deixa a tela muito maior e fica muito mais interessante, muito menos pesado. Qual tipo de pessoa você é? Você é a pessoa que come comida japonesa com os pauzinhos? Ou você é a pessoa que come comida japonesa com colher e garfo, no caso, né? Nesse caso aí, tá o garfo. Cara, sério. Eu não sei qual que você é, mano. Mas eu sou, e eu espero que você seja também, a que come comida japonesa com pauzinhos, galera. Porque, mano, se... E, mas, pensa o seguinte. A gente brasileiro e, sei lá, e a galera da Europa e a galera dos Estados Unidos e tudo mais, comem a comida com, né, garfo e faca. Beleza. Só que, mano, quando você compra comida japonesa no restaurante japonês, ou você pede pra trazer na sua casa, sei lá, por algum aplicativo, o que acontece? Vai vir a comida japonesa e vai vir um pauzinho japonês. Então, me fala por que que você vai comer comida japonesa com garfo, cara. Não existe. É com o pauzinho. Beleza? Eu sei que, às vezes, pode ser difícil, né? Você pode falar, não, mas é porque eu tenho um... Eu não consigo, cara. É muito difícil. Eu não consigo pegar com o garfinho a comida... Com o pauzinho a comida... Fica caindo e tudo mais no chão. Isso aqui. Aprende, cara. Aprende, mano. Porque, mano, se você gosta de comida japonesa, cara, você tem que comer com um pauzinho, mano. Não é mais uma coisa ser um pauzinho. Entendeu? Então, isso aí. Eu espero que vocês comem com um pauzinho, cara. Se você comem com colher, é... É realmente lamentável. Só triste, triste. Qual tipo de pessoa você é? Você é a pessoa que corta um misto no meio de maneira reta ou é a que corta no meio de maneira cruzada? Cara, eu realmente espero que você seja a segunda opção. Porque, mano, quem é que corta um pão de misto assim, cara? Desse jeito. Ninguém, mano. Todo mundo corta assim, cara. Não existe quem corta assim. Na verdade, eu nem sabia que existiam pessoas que cortavam dessa maneira aqui. Pra mim, era só dessa maneira que se cortava. Enfim, mano. Realmente, cara. Se você corta de outra maneira, eu não sei o que falar, meu. Não sei o que falar. Eu nem sabia que esse tipo de coisa era possível. Nem sabia que existiam pessoas que cortavam desse jeito, tá? Então, realmente, eu espero que você seja a segunda opção. Essa daqui. Beleza? Vamos pro próximo. Qual tipo de pessoa você é? Você é o tipo de pessoa que, na barra de chocolate, você corta quadradinho por quadradinho? Ou é aquela pessoa que come, né? Enfim, sem se importar com isso? Cara, realmente. Dessa vez aqui. Não. Agora, galera. Agora não tá dando, cara. Dessa vez, eu espero que você realmente coma quadradinho por quadradinho, cara. Porque não é possível, mano. Não é possível que só eu no planeta como os quadradinhos por quadradinho. Primeiro, se não fosse pra comer os quadradinhos por quadradinhos, seria eu comer outras barras que não tem quadradinho, cara. É um quadrado só gigante. Né, mano? Se tem os quadradinhos, é pra ser comida no quadradinho por quadradinho, cara. E não de vez. E outra coisa, se você comer de quadradinho por quadradinho, e você quiser guardar a barra, ela fica bonitinha. Você coloca na geladeira. E outra pessoa até pode comer, né? Já que você vai destacando os quadradinhos. Só que se você come daquele jeito, cara, ninguém mais vai poder comer. Vai ficar tudo bagunçado. Vai ficar meleira. Enfim, cara. Eu tenho toque, galera. Eu tenho toque, mano. Só de olhar na segunda imagem já me dá um negócio, cara. Não coma do segundo jeito, cara. Por favor. Se você come desse segundo jeito, beleza. A partir de hoje você não come mais, não é? Beleza. Espero que sim, cara. Obrigado, tá? Muito obrigado de coração, hein. Qual tipo de pessoa você é? Você é a pessoa que, quando você abre o seu aplicativo, de seu navegador, seja pelo celular ou pelo computador, geralmente pelo computador, o que você faz? Você abre várias janelas do mesmo navegador ou você vai abrindo as abas. Essa, não. Essa daí, cara. Essa daí já é uma questão de você ser, mano, organizado ou não, cara. Se você abre um monte de janelas, por que você tá fazendo isso, cara? Você tem a opção das abas que é pra justamente fazer isso, mano. Eu tô no computador, eu abro, sei lá, o YouTube em uma, depois eu abro o Netflix na segunda aba e por assim vai, cara. Eu tô indo na terceira e assim por diante. Pra que que eu vou abrir um monte de janela, cara? Depois fica lá embaixo tudo bagunçado. Você tem que clicar, sabe? Nem, você nem sabe qual que é cada ícone, onde que é. Ah, quero ver das 30 mil, milhões de abas que eu abri. Eu quero procurar aquela aba lá do, sei lá, mano, do vídeo lá. E você não sabe porque tem um monte, cara. Já em aba, não. Na aba fica tudo bonitinho. Tudo junto, né, cara? Várias coisas juntas em uma só janela. Então, cara, por favor, cara. Seja a pessoa que deixa tudo em uma janela com um monte de aba, tá? Porque a pessoa que faz um monte de janela é realmente lamentável. Porque a aba fecha justamente pra isso. Se você não sabia que existe aba, pra quem não sabe que existe aba, aí tudo bem. Aí pode abrir um monte de janela porque não sabe que existe. Mas se você sabe que existe e usa um monte de janela, cara, realmente eu não tenho o que dizer, tá? Sinto muito. Realmente eu não tenho o que dizer, galera. Existem dois tipos de pessoas. A pessoa que vai criar uma conta em algum site, seja de um jogo ou de uma rede social. E coloca uma data mentirosa como essa que vocês estão vendo. Primeiro de janeiro de 1900. Só se o cara tiver 118, né, mano? Anos. 118 anos. Meu Deus. É realmente quase impossível. E... Ou se você é o segundo tipo. Que é o tipo que coloca a idade correta. Nesse caso aí, 13 de outubro de 85. Obviamente eu sou o cara que coloca as coisas corretas, cara. Porque, mano, sério. Primeiro que não é certo você mentir sobre sua idade, tá? Primeiramente isso. Então, sempre que você criar uma conta no YouTube, no Facebook, coloque sua idade de verdade, cara. Pô, beleza? Belezinha, galera. E galera, esse foi o vídeo, ok? De existem dois tipos de pessoas. Eu já selecionei outros, caso vocês queiram, ok? Outras coisas pra gente estar comparando aí. Tem uma versão muito louca que eu separei também, que é a versão extrema. Eu quero ver treta no ar. Porque essa aqui foi mais tranquila, ó. Mas nos próximos vídeos serão mais polêmicos, digamos por assim dizer. Caso vocês gostem desse tipo de vídeo, beleza? E eu sei que eu já falei antes, galera. Mas caso você não seja inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho aí embaixo, beleza? Aqui tem vídeo todo dia. Todo dia eu trago algo bastante legal, bastante inusitado, diferente pra vocês. Eu quero trazer muitos conteúdos novos, cara. Eu quero trazer abrindo coisas, ok? Enfim, e experimentando coisas como eu já trouxe da caixa de bombom. E esse tipo de vídeo também, aqui eu comento imagens e coisas do gênero. Eu gosto bastante mesmo. Eu espero que vocês gostem, beleza, galera? Assim como eu trago gameplay, eu vou estar trazendo esses vídeos diferentes. Porque aí fica uma coisa mais diversificada. E eu atraio novas pessoas pro meu canal. Porque tem gente que pode ser que não gosta de gameplay, mas gosta desse tipo de vídeo. Então por isso que eu estou trazendo também, obviamente, além de eu gostar bastante de conversar sobre isso com vocês, beleza? Se vocês estiverem assistindo até aqui, muito obrigado. Comenta aí, hashtag pinguim. E cara, uma última coisa. Eu quero que você comente, galera, aqui embaixo desse vídeo, a maioria das coisas, beleza? Pô, Leif, eu concordo com o que você falou, eu discordo daquele. E eu quero que caso você discorde de algum que eu tenha falado, você comente aqui embaixo o motivo de você discordar. Por que você acha que não é que é o certo. Porque o certo meio que não existe. Mas por que você acha que é feita dessa maneira, beleza? Por que você tem essa opinião, né? Diferente da minha. Então, galera, é isso aí. Realmente, muito obrigado vocês que assistiram. Não se esquece de deixar o like, mano. Tamo junto, tá? Obrigado de coração a quem assistiu até aqui. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti